No vídeo de hoje venho de fazer um balanço em relação aos objetivos que eu tinha proposto no início do ano Se cumpri os objetivos que tinha ou se não cumpri O meu primeiro objetivo era ler os livros que estão nas minhas estantes E foi algo que ao longo do ano fiz Eu, no momento em que estou a gravar, ainda não sei quantos livros é que li no total Mas eu li quase 100 livros das minhas estantes Sejam livros que já estavam nas minhas estantes ou livros que eu adquiri ao longo do ano Por isso penso que isso foi um sucesso Na medida em que eu queria ler os livros que já tinha e não ler apenas livros que fossem ebooks ou audiobooks e coisas desse género O meu segundo objetivo era reduzir as compras de livros E reduzi, eu gastei muito menos do que tinha gasto no ano anterior No entanto, ainda pode melhorar, posso gastar menos Tive a sensação que muitos dos livros que comprei também os li logo Que era uma coisa que eu não fazia em anos anteriores Em que eu comprei muitos livros, em que comprei muitas séries Mas depois não os li muito E enquanto este ano comprei livros mais soltos, menos de séries E às vezes livros logo Se eu ler um livro Imagina, se eu comprar uma série Com uma série que tenha de 3 ou 4 livros Comprar os 4 livros Mas só ler um Parece que não li tanto Como se comprar um livro que é um stand-alone e o ler No entanto, pode melhorar E eu para o ano vou querer fazer uma coisa que eu este ano não consegui fazer Que era decidir ter um budget mensal Inicialmente era isso que eu tinha tentado fazer Ter um budget mensal para livros E não fugir dele Mas eu vou ter que repensar muito bem as regras Para que o possa fazer como deve ser em 2018 O meu terceiro objetivo era ler mais clássicos Eu tinha feito uma lista Já não sei de quantos clássicos Não li todos os clássicos que tinha nessa lista Mas li muitos mais clássicos do que estava à espera Eu inicialmente tinha pensado de ler 6 clássicos Até porque como tinha juntado ao Clube dos Clássicos Vivos Tinha pensado que pelo menos esses 6 iria ler Li mais Não li todos os livros do Clube dos Clássicos Vivos Porque alguns não tinham nas minhas estantes Ou eram livros que não me chamavam a atenção Decidi não forçar a leitura Achei que não valia a pena Mas li muito mais do que estava à espera Acordam também um dos meus objetivos O meu quarto objetivo era ler 6 calhamaços Sendo que calhamaços são livros com mais de 500 páginas Porque normalmente eu sinto-me um pouco intimidada por livros muito grandes Por causa que vão demorar muito tempo Por causa que eles podem ser aborrecidos E depois não os quero ler E adeada e adeada Não li os 6 que tinha inicialmente pensado Mas até o momento Eu não quero dizer que até o final do ano não leia mais um ou outro Até o momento li 18 Ou seja, li o triplo do que aquilo que tinha pensado Que eu acho que é fantástico O meu quinto objetivo era ler um livro de Stephen King por mês E neste eu falhei redondamente Eu não sei o número certo de livros que li do Stephen King Mas não foram 12 livros Nem de longe Nem de perto Mas não faz mal Vocês já viram que eu vou fazer um projeto de Stephen King Para o ano que vem E isso vai ajudar a continuar a ler os livros do autor O meu sexto objetivo era ler um volume de Sandman Que é uma banda desenhada escrita por Neil Gaiman Por mês Porque eu tinha os recebido no final de 2016 E ao longo de 2017 queria ter lido os 13 volumes Penso que fiquei no quinto volume Portanto li quase meio Mas não estou preocupada por não ter cumprido este objetivo Li outras bandas desenhadas Li outras coisas E vou continuar a ler esta Devagar e calmamente E quando me apetecer ler O meu sétimo objetivo era ler um livro de fantasia por mês Eu tenho muitos livros de fantasia Tenho muitas séries começadas Mas que nunca as terminei E pronto, este objetivo era para me ajudar E para me incentivar a ler mais fantasia Assim, não o cumpri Na medida em que não li mesmo um por mês Um livro de fantasia por mês Mas no total li mais de 12 livros de fantasia Portanto, considero que tenha sido um desafio bem sucedido O meu oitavo desafio era ler também um policial por mês E quando eu digo policial Eu insiro policial, trailers e qualquer coisa Que seja dentro deste espectro E da mesma maneira como fantasia Não li necessariamente um por mês Mas li muito mais do que 12 livros Portanto, para mim também É algo que eu acho que foi bem sucedido O meu nono objetivo era ler mais contos E fio Não sei quantos é que li até à data Mas eu sei que estava até há pouco tempo Estava quase a atingir os 100 contos Ao longo do ano Que é ótimo Aliás, o ter criado o Abril Contos 1000 e o Ano de Histórias Foram também excelentes incentivos para ler contos Mas também o fiz durante os outros meses todos Portanto, eu acho que foi Foi um mês Um mês Foi um ano muito bom na leitura de contos O meu décimo objetivo Era ler 5 livros por mês Este foi um grande falhanço Porque eu li muito mais do que isto E vocês podem achar Ah, então se leste mais não foi falhanço Foi Porque em alguns meses se calhar li demais Ou dediquei demasiado tempo a fazer leituras Enquanto se calhar podia estar a fazer outras coisas Que também seriam importantes Até o momento em que eu estou a gravar O mínimo que eu li foram 9 livros E o máximo que eu li foram 19 livros No mês É pura da loucura Não faz sentido nenhum Se foi bom lê-los É claro que foi bom Se não fosse bom ler os livros Não os tinha lido, obviamente Mas também é preciso Eu penso que tenho que ter mais atenção À minha gestão de tempo Porque é preciso fazer outras coisas Para além de ler E eu muitas vezes tenho mais tendência Para ler Ou para me refugiar na leitura Em vez de fazer outras coisas Foi este o meu balanço Das leituras do ano de 2017 Em relação aos objetivos Que eu tinha proposto no início do ano Penso que não correu muito bem A maior parte das coisas superei Os meus objetivos Nos próximos dias irei então publicar também Um relatório com maior detalhe Em relação a todos os livros que li E aquilo que eu tenho feito Que tenho vindo a fazer todos os meses Mas agora em relação ao ano Vai ser assim O grande vídeo de estatísticas Espero que tenham gostado deste vídeo E até ao próximo E até ao próximo